Tem dica da Jaque pra você, olha só, que tal passar no Anima Centro de Beleza? Lá você encontra uma equipe de profissionais altamente qualificada pra cuidar de você. Cuidados com cabelos, unhas, spa, diante da noiva, alongamento bioadesivo, alongamento de unhas, podologia pra cuidar dos seus pés, maquiagens de noivas, formatura, aniversário, uma imagem pra ficar na lembrança. Seja sempre o seu melhor, tá? Passa lá no Anima Centro de Beleza, fica por dentro de todos os detalhes no Instagram do Anima ou agenda o seu horário no 3246-4688. E agora, pra você que está acompanhando a nossa programação, depois dessa dica, vamos de artesanato começar a semana muito bem, porque chegou a tão esperada semana do Dia dos Pais. Pra presentear essa figura que simboliza o amor, o cuidado e a proteção, a gente te inspira com opções de artesanato personalizadas, que vai nos mostrar o passo a passo desse processo criativo, é a artesã Valesca Dias, que está ao vivo com a gente aqui. Olá, boa tarde. Tudo bom? Bem-vinda. Me fala desse projeto aí maravilhoso, né? Que é presentear o papai com um artesanato personalizado, né? Então vai ser um presente único. E me conta um pouquinho da sua história também. Então, eu sou Valesca, né? Eu comecei desde pequena, sempre gostei de desenhar, desde nova. E é um hobby, uma paixão. Que legal. Se iniciou assim. Aí eu comecei a desenhar pelo iPad, a pessoa manda foto. Sim. E eu desenho. Algumas pessoas perguntam o porquê sem rosto, né? Sim. Aí eu falo que eu quero pegar mais o afeto da pessoa no momento, não o rosto em si. Olha que legal, gente. Nós estamos vendo aqui, ó, as canecas, né? Que são personalizadas. E aqui são fotos de pai e filhos, né? De papai, isso. Que aí serve para presentear. Mas você pode observar o que ela falou que chama muita atenção, que as pessoas perguntam sobre o rosto. Ah, não tem, né? O rosto. E aí é exatamente isso que ela falou, né? Você quer pegar o momento em si, né? Não seria a ideia da foto, seria uma ideia do momento, né? Isso, isso mesmo. Que legal. Aí para fazer esse trabalho que você faz aí, você primeiro tem um desenho, né? Isso, pega a foto da pessoa. Isso. E desenho por cima da foto. Certo. Ela está aqui, ó, vai mostrar para a gente como é que funciona. Você vê que usa a tecnologia também, né? Isso. Serve bastante. Tenho essa foto que é da minha família. Sim. Aí eu vou desenhar ela. Abaixo o fundo. Sim. Escolho o tamanho do lápis que eu quero. Certo. E vou desenhando. Por cima, assim, ó. Eu também faço caneca, almofada. Sim. Aí esse desenho aí, como é que você faz? Você tira o rosto aí nesse caso? Isso, eu tiro o rosto. Olha só. E aí, a partir daí desse processo de criatividade, você vai e coloca, seja num quadro, seja numa caneca. Isso, eu não quero a pessoa escolher. Certo. Aqui você colocou num quadro, né? Isso. Ficou lindo, inclusive. E aí, qual foi a técnica que você utilizou aqui também nesse quadro? Eu não tenho técnica nenhuma. Eu nunca fiz curso. Você nunca fez curso? Nunca. Sério? É um dom que Deus me deu. Que lindo. Valesca, você quer me dizer que você nunca fez curso? Nunca. Faz um trabalho lindo como esse? Nunca fiz. Nossa. É, realmente. Olha que trabalho incrível, gente. Aí eu faço bordado também, nunca fiz curso. Bordado também, autodidata. Isso. Gente, tô impressionada. E eu faço. Que bacana. Então, você faz o bordado, você faz aqui a pintura no quadro e você faz o decalque também que vai pra caneca, né? Isso. E olha, nós temos algumas imagens aí que estão na foto, né? E olha só depois. Feliz dia dos pais. Caneca, né? Feliz dia dos pais. Olha, muito legal, né? Qual é o maior desafio desse trabalho? Então, agora atualmente eu tô me aventurando a fazer o rosto. Sim. É um pouco de dificuldade, mas tá indo. Tem algumas aí que mostram o rosto. Que você já tá começando a colocar. Isso. Aí eu coloco cores. Na verdade, isso de colocar o rosto já foi algo que ficou como uma marca registrada. Sem rosto, também algumas clientes preferem com rosto. Aí agora já estão pedindo, você já tá se desafiando. Isso. Olha aí, gente. Que legal, né? E aí, só pra ter ideia, vamos falar aqui desses itens que nós temos, que são presentes maravilhosos, de tempo que você leva pra poder produzir. Aqui, por exemplo, na tela, quanto tempo você leva pra fazer essa tela? Dá 15 dias. 15 dias. Especificamente. Especificamente. Porque aí também foi uma família inteira, né? Isso. Dá um pouco mais de trabalho. O bordado. A caneca. A caneca eu entrego em 24 horas. A caneca é mais rápido. É mais rápido. Certo. 24 horas. Isso. E o bordado é a mesma pegada desse. Uns 15 dias, 10. Sim, porque é bem detalhado, manual, né? E aí vai ponto a ponto. Precisa de mais tempo. Maravilha. Gente, olha que legal. E a Valesca, né? Ela, como falou aqui, tem diversas opções. Presentes personalizados, né? Você tem alguma história bacana, assim, de alguém que marcou que você foi fazer um trabalho e sempre ficava pensando nessa pessoa na hora de presentear? Então, esse especificamente foi pra minha avó. Fez aniversário, aí eu dei a ela. Ah, que legal. Presente. E aí você fez com a foto. Todos os netos. Uau! Você colocou todos os netos. Mas a foto era assim também? Ou você fez... Ah, já tinha foto dos netos juntos. Isso. Já tinha foto. E você consegue fazer também, se tiver foto separada, unir todos eles? Faço a montagem, sim. Olha aí, que legal, né? Muito bacana. Então, a partir do que você coloca aí, você começa a fazer o desenho. Isso. E vai pra tela ou pro bordado. E a pessoa escolher. Certo. Inicia aqui. Maravilha. Gente, legal, né? Uma ótima sugestão de presente aí. Dia dos Pais tá chegando. Dia dos Pais chegando, né, Valesca? Você vai conseguir fazer alguma técnica pra mostrar ao vivo? Eu vou fazer agora. Perfeito. Viu? Então... O traçado sem o rosto. Tá. Mostra só pro pessoal de casa, né? A gente vai mostrar aqui numa câmera mais fechadinha como é que é esse processo. Isso. Eu vou iniciar agora. O desenho é detalhe por detalhe? Detalhe por detalhe. Minha gente! 15 minutos por aí eu finalizo. Aí você vai contornando, né? Isso. Paciência. Vai indo. Olha aí. Aí a pessoa escolhe se quer com cor, sem cor, se quer frase. Aí eu só vou colocando o que a pessoa pede. Certo. Aí eu desenho. Isso. Aí é uma foto de um pai com filho. Isso. Com os filhos. Com os filhos. Aí esse desenho aí você leva quanto tempo pra terminar, por exemplo? Finalizar 15 minutos. 15 minutos. Então durante o programa você consegue finalizar esse desenho. Fica à vontade aí que eu vou dar uma dica. É o tempo de você produzir com calma. Vem pra cá. Olha aí que legal, né gente? Ela está aqui. Vai mostrar pra gente. A gente deu um desafio pra ela fazer ao vivo aqui, né? O desenho. Ela pegou uma foto da foto. Que isso, gente? Olha só como ficou. Tem como mostrar o antes, né? Que é a foto. E olha o desenho. Pronto. Agora. Perdão. Vai voltar aí. Isso. Agora. Olha lá, ó. Arte pronta. Completa. Lindíssimo. Muito, muito show. Olha que trabalho lindo. Colocar uma corzinha. Aí você vai colocar uma cor. Isso. E daí você pode fazer o decalque com qualquer, tipo, ou pôr aqui, ou pôr em uma caneca. Onde você quiser. Qualquer tamanho. Em qualquer tamanho. Isso. Muito legal. A gente pode escolher qualquer cor. Você pode até... Ah, posso escolher. Vou pôr aqui. Vou fazer igual a minha amiga que ela usou azul. Será que sobrou azul pra gente? Aquela senhorinha da casa, ela pôs azul em tudo da casa. Vamos colocar mais azul aqui pra finalizar. Isso é gastar de azul. Compõe. Olha aí que legal. E pintando. Muito bom. Nossa. Vamos gastar a tinta dela, né? Que é a senhorinha aqui só pra ela. Oi, gente. Que legal. Aí ela vai colocando a cor do jeito que quer. Isso. A pessoa escolhe. Muito lindo, gente, esse trabalho. Nossa. Show. Show demais, viu? Arte temática para surpreender o papai. O papai vai amar, né? Valesca, muito obrigada. Um presente diferente. Verdade. Personalizado, né? Diferenciado. E, ó, quem quiser falar com você na rede social, tá lá. Arte. Underline, underline com afeto. Com afeto, né? Isso. Muito afeto tem aí nesse trabalho, né, gente? Lindo demais. Tenho certeza que inspirou muita gente que quer personalizar, eternizar esse amor pelos papais. Muito bacana. Obrigada, Valesca. Obrigada a você. Parabéns e sucesso com o seu trabalho, tá bom? E você de casa. Continue sintonizado, tá? A gente tem uma semana inteira pela frente, se Deus permitir. Traremos muitas novidades para vocês. Terminando, agradecendo o carinho, a sua audiência. Logo após, vai ter o programa Congresso para o Sucesso. Beijos e a gente volta amanhã no mesmo horário, se Deus permitir.